Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui diretamente na feira Viral do Pociano, na feira de galinha Vamos ficar pão bom aí, ó Tudo bom atestado Nossos amigos Deixa ele chegar aqui pra gente ver o preço Ó, pessoal, 80 nos capões dele aqui, ó Agora é coisa boa e grande aí, ó Coisa boa atestada Olha, pessoal aí, ó Galinha boa atestada Já estão aí brigando, mas de nada Tá de quanto, moro? Essas galinhas hoje? Todo preço, 40, 50, isso aí, ó Todo preço, quem manda é você Chega pra cá pra feira de girar e compra galinha boa aí, ó Aí, ó Tá de quanto essa daqui, ó 35 É um frango, é uma galinha É um franguinha, 35 reais Tá bom o preço E é grande, que é um feroz Parece que é daquela raça que é toda coisadinha, né Rodelã Franguinho Rodelã, pessoal Ó aí, coisa boa atestada E essa galinhazinha bonitinha aqui, ó Tá de quanto essa galinha? 50 reais, pessoal, essa galinha aqui, ó Já tá pondo ela? Tá pondo ela? Já tá pondo Valeu, homem, muito obrigado, hein Vocês querem achar o bom tudo? Oi Aí, precisa uns frangos bons topados aqui também, ó Aí, hoje a galinha, a feira aqui de girar, tá cheia de galinha hoje Coisa boa Tá de quanto? Tava pedindo a como os frangos Foi? Olha, pessoal, aí, a 50 aí, ó Coisa boa E esse capão é do senhor? Quanto, capão? 70 reais o capão Olha aí, pessoal, por 70 reais esse capão, hein Deixa eu levantar ele Olha aí, capão bom Tá pesado o capão, pessoal Coisa boa atestada Olha E até uma franguinha ali, ó E essa franguinha, já vendeu essa galinha? Já foi vendida? Olha aí, ó Por quanto a galinha foi vendida? 45 45 E tá boa a galinha, ó É isso aí Que é diretamente da feira de girar do coceando Já foi vendida a galinhazinha Outras galinhas boas aqui, ó Coisa boa atestada Aqui é o gelé do nosso amigo Pedro Esse aqui é capão ou é pedido? É frango? Não, não Só tem um capão agora Agora o resto é tudo frango Só tá com frango agora É, só tem um capão Esse pequenininho aí É capão, hein? Foi capado agora, porco Tá pedindo a coma aqui, Rides? Um capão é 60 Mais um frango Só dá pra vender 50 Porque eu comprei ele no esperado Foi? Só dá pra vender 50 Fiz esse frango aqui, né? É, frango de galo Olha só, o frango de galo aí Por 50 reais esse frango de galo Agora é grande Olha aí Grande é ele Isso aqui é um capão Esse roxinho aqui é um capão Fica pra cá Porque foi capado Tem pouco tempo Aqui é pra quem quiser comprar Lagami pra engordar, hein? Coisa boa, hein? É E é diferente dos iguais E o Jafira aqui Tá movimentado, ó É isso aí Quem já for inscrito no meu canal Se inscreve no canal A vida no site É noventa Noventa reais Olha aí, pessoal Noventa reais o capão Coisa boa Bom e gude, olha aí, ó Nossa amiga aí Desenrolada E essa franguinha aqui Baibudozinha É uma frango ou uma frango? É uma franguinha Olha uma franguinha, pessoal Aí, ó Quanto essa franguinha? Quinze reais Quinze reais, pessoal Eita, franguinha bonita Eu gostei que sou Dessa franguinha aí, ó É isso aí, meu amigo Tamo junto e misturado Vira aqui Hoje tá topado Olha aí, ó Hoje tem galinha com força Chegando mais Bom dia, meu amigo E os frangos A partir de quanto? O frango tava A partir de cinquenta Olha só A partir de cinquenta reais O frango Nossa amiga aqui, ó Agora que coisa boa e grande Agora aqui é grande Os frangos dele, né? Só um bom atestado E é? Olha aí, ó Tá bom O preço por cinquenta reais Aí, cada, né? Cada Cada um É isso aí, olha aí, ó Coisa boa Valeu, meu amigo Muito obrigado Boas vendas aí Olha aí, ó Pô, a feira tá animada aí, ó Galinha do nosso amigo aí, ó Coisa boa aí, ó Balai fez de galinha aí, ó Paga dois a quinze Pedindo a comoça, essas galinhas É quarenta É quarenta reais, pessoal, aqui, ó A feira de galinha de Giraldo Pociano E é boa as galinhas do rapaz, né? Tudo coisa boa testada, ó Quem quiser comprar galinha boa Chega pra cá Olha aí, ele já trouxe um balaizinho Top, olha aí, ó O homem é desenrolado mesmo Isso aí Olha aí, pessoal Capão boa testada aí O rapaz trouxe aí, ó Quanto capão hoje? Tá pedindo a como? Por quê? Quarenta reais nesse capão aí, ó Coisa boa testada O homem é desenrolado Olha aí, ó Quem tá pesado é ele, tá? Só comendo milho Olha aí, só no milho aí, ó Valeu, meu amigo Muito obrigado, boa zena, ó Bom dia, meu amigo E essas ovelhinhas, a partir de quanto hoje? Trezento quanto o casal Quanto? Trezento É um casal, hein? Olha, pessoal Um casal aí por trezentos reais aí, ó Essa é a fêmea? Essa é a fêmea Olha aí, a fêmea E o macho aí, ó Trezentos reais aqui na feira de bode de Giraldo Pociano Tá bom o preço, ó Se quiser comprar, chega pra cá É, se quiser comprar, chega pra cá, ó Preço tá extra aqui, viu? Tem preço de vender E aí a gente tem aquele chorinho É, tem preço de vender E aí a gente tem o preço de vender Chega a dar aquele chorinho, a gente dá um descontozinho Valeu, muito obrigado Boa, sabe quem era? Bom dia, meu amigo E essa ovelhinha, a partir de quanto, hein? Trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta, pessoal, ouviu, é? Sim, cadê? O celular bocadinho Tá mojada ela, não? Tá mojada Tá mojadinha, pessoal, aí, ó Por trezentos e cinquenta reais E é bom Um veia grande, pessoal Coisa boa testada Se quiser comprar o veia boa, chega pra cá Um veia mojada aí, ó Chega pra cá, pra feira de Giral Valeu, meu garoto Muito obrigado Ó aí, ó O rapaz da do veia aí Aqui, tanto trouxe hoje, não foi? Mas tem muito veia pra vender Tem muito veia pra vender, aí Isso aí é o rapaz que mora na onde, senhor? Mora na Vila Santo Antônio, aí, ó O homem é testado mesmo Olha, pessoal Aqui na feira de Giraldo, por cima, não tem de tudo, ó Tem bode de cabra, ó, aí, ó Coisa boa testada aí, ó Coisa extra E a parejinha ainda tá por aqui, né? A parejinha ainda tá por aqui, rapaz Pede a parejinha aí, pessoal Olha aí, ó O homem é testado, viu? Tá pedindo quanto nesse bode de cabra? 450 450, pessoal No bode de cabra Aí vocês não querem um bode de cabra Que é uma parejinha de cabrituzinho De o rei, ó Aqui, ó Tem também O homem é diferenciado E ali, amarrar, é um bode também Ó, um carneirinho bom testado aí, pessoal Quem quiser comprar carneiro, chega pra cá Pra feira de Giral, ó A feira do bode Comprar o nosso amigo aqui, ó Nosso amigo Manoel O homem é testado, viu? Tá de quanto esse bode? 370 370, pessoal, aí, ó Que é o canal A vida no sítio fazendo a diferença Valeu, seu Manoel Muito obrigado, boa zenda Fica com Deus Valeu 10 10 Tá quanto? Tá 15 Tá mais de 15, 16 mil Bom dia, meus amigos E essas uvinhinhas, a partir de quanto? Bom dia, bom dia, meu dia 400 Olha, é parede, hein? É só essa? Olha Só as duas aqui É as duas por 400 ou só uma? As duas Olha aí 400 reais, aí Coisa boa, testada Usamos aqui desenrolado Bom dia, meus amigos Bom dia É do senhor, aquela ali, varidinha? É do senhor Qual? Aquela ali É minha, não É não? Olha aí, são as ovelhas boas E essas aí, tá como aí? É minha, tá minha Quanto ela? Rapaz, eu comprei com 600 600 reais Já foi comprada aqui, ó Essas duas ovelhas Boa, testada Nossos amigos Já foi vendida aqui, ó Duas coisas aí 600 reais Ó aqui, ó Coisa é elas, ó Se quiser comprar coisa Eu vou chegar pra cá Pra feira de Giraldo do Oceano Na feira da ovelha Aqui tem de tudo O pessoal é desenrolado Traz de ali O dono não se encontra Olha, tem essas aqui Mas o dono não tá não Tá querendo que esse branquinho Seja filho dela É isso aí, pessoal Tamo junto e mechurado Quem não for inscrito no meu canal Se inscreve Olha, pessoal Aqui na feira de Giraldo do Oceano Tem de tudo Tem bicicleta Olha Tem bicicleta pra vender Quem quiser comprar uma bicicleta boa Tem aqui, ó Nossos amigos Bom dia, meu amigo E as bicicletas Eu já bati de quanto aí 250 250 Qual é a 250? Olha aqui Uma bicicleta de 250 reais Aqui na feira da azuleia De Giraldo do Oceano E essa azulzinha é do senhor também? Quantos? 400 400 azulzinha aqui, ó Os vamos aqui é desenrolado Então, vieram pra vender mesmo Olha Coisa boa testada E aqui ainda temos mais outra Essa aqui, branquinha de quem é? Essa daqui O dono não se encontra não Quanto? 700 700 Essa branquinha é coisa extra Olha Agora aqui é extra mesmo, ó Tem até amortizador Pra vocês não Ficar mais confortável 700 reais Essa bicicleta aqui A do nosso amigo ali, ó E essa daqui Que é mais baratinha 150, né? Aí você não tem dinheiro De comprar essa, pessoal Quem tiver dinheiro De comprar uma dessa aqui Que é 700 Aí compra uma de 150 Boa testada também Teve amontada É coisa boa Né não? Olha aí, ó 150 reais, ó Do nosso amigo ali, ó Nosso amigo hoje veio A testada Teus logo 3, que foi? Olha aí, ó É isso aí Valeu, meus amigos Muito obrigado Boas vendas aí Fica com Deus